Pessoal, aqui a gente não deixa o artesanato parar. Vamos estar com loja aberta, site funcionando e televendas atendendo. Direto, não vai ter recesso, não vai ter parada, porque o artesanato não pode parar. Você que vai estar aqui em São Paulo, pode vir para a loja. A gente só vai parar em respeito ao Natal, no dia 25 e também no dia 1º. Fora isso, lojas abertas em horário normal. Vamos entregar aí na sua casa sua encomenda, tá? O correio não para, a transportadora não para, a África também não para. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho